Ele era sensacional, né? Teve um jogo, ele não lembra de nada, dessas coisas ruins ele não vai lembrar. Tem um jogo contra o Bahia, que a gente ganhou de 3 a 0. A gente ia jogar com o Bahia na Bahia, era jogo difícil, mas a gente metia 2, 3 e ganhava. Não tem dúvida. E o time vô. Aí teve um jogo na Bahia que eu tava passando assim, a bola não tava chegando, tava difícil de dar a bola pra ele, porque os caras estavam marcando bem. Eu passei perto do banco e ele olhou, pô, Lázaro, a bola não chega. Eu vi ele falando com o Lázaro ali, ele pensou que eu não vi. Aí eu falei, a hora que ele falou eu vi o Lázaro ali, coloca outro que vai dar a bola pra ele. Na mesma hora, assim, 2 minutos depois eu peguei. Ele não lembra das coisas, ele vai esquecer. Ele falou, pulou nas minhas costas, falou, joga pra caramba. Eu falei, pô, você não tava me malhando, cara? Era engraçado, ele sabe disso, no jogo na Bahia. Ele lê, Romário, no jogo na Bahia, lembra que você ficou, que a bola não chegava? Que a gente não tava tendo dificuldade pra chegar a bola pra você. A bola que eu dei, ele fez o gol, jogava pra caramba. Então esses caras, eles preparavam pra gente. Ah, Giovanni lançou pra caramba. Eu lançava, cara. Não vou falar com você que eu não lançava, eu lançava. Mas, pô, lançar pra esses caras era a coisa mais fácil do mundo. Vou lançar pra um perna de pau que não vai sair nada? Olha esse ataque aí, fala aí. Rapaz, Mauricinho, Roberto e Romário. O que que eu preciso de fazer pra esse cara, pra jogar? Nada. Eles jogaram, eles faziam. Vamos dizer que ali era 50% de cada um. Aí, olha num time complexo. Essa foto aí, ela é a... Isso é o ataque de milhão. É, é de moldura, cara. É foto de milhões. Todo mundo recorda esse time, né, cara? Nossa Senhora. A gente tava até falando da base, enquanto a gente fala desse time, que talvez até contribua, contribuiu na época pra você subir um pouco mais preparado. A gente tava falando muito das preliminares que tinham nos anos 80 e 90. Sensacional. Que quando você ia pra um Vasco Flamengo às 5 da tarde, um Vasco Fluminense, Vasco Botafogo, o jogo das três era o mesmo jogo e que a torcida, se não no primeiro tempo na totalidade, no mínimo no segundo tempo... Já tava lotado, Maraca. Já tava lotado e acompanhando o jogo. E aí, quando saiu um gol nos juniores, que era na época, não era sub-20, era juniores... Isso, isso. Cara, a torcida vibrava igual fosse no jogo principal. E outra coisa, quando você não tava bem jogando na equipe principal, o cara lembrava do cara que jogou, ó, aquele lá tá fazendo melhor. Aí tá vendo, tinha tumulto pra você falar, ó, os caras que tão lá do júnior tão aí. O da preliminares jogando melhor, né? É, o da preliminares jogando melhor, porque não era só Vasco, era Flamengo, Fluminense, Botafogo. Todo mundo. Os caras olhavam os times da base, que jogavam a preliminar, falavam assim, ó, tá surgindo um cara aí, aquilo ali chega, eu acho que chegava no ouvido dos clubes. Todo mundo produzia muito, né, cara? Era uma fábrica absurda. Ah lá, ah lá, Giovanni. Isso aí foi a Olimpíada do Seul. Eu não joguei, eu não joguei. Foi a Olimpíada do Seul. Essa foi a final. Foi a final que eu não joguei. Aí você chora, mas você que tá chorando ali no ombro do Romário. Foi, perdemos. O Romário entrou no vestiário, chama um monte de gente de juvenil, né, porque perdemos o jogo pra rua. Eu não joguei. Aí, realmente, eu tava me dedicando muito. Eu queria tanto ganhar a medalha de ouro, como todo mundo quer ganhar. Foi 88, eu tava como capitão do time e tal. Imagina o Espírito Santo ser capitão da seleção brasileira, mesmo sendo olímpico, morando lá no Espírito Santo, cara. Não tô desvalorando o Espírito Santo, mas eu saí de um estado que não tinha tanta coisa no futebol. Não era um grande centro do futebol. Não era um grande centro do futebol. Não era um grande centro do futebol.